Música A TV Abifa em mais uma edição especial fazendo a cobertura completa da FNAF 2011, a maior feira de fundição da América Latina, que proporciona aos associados da Abifa uma oportunidade única de negócios em quatro dias de evento em São Paulo. Nessa edição, mais de 600 expositores do Brasil e do exterior e uma estimativa de 35 mil visitantes. Eu converso agora com a empresa Metalur, representada por Luiz Alberto Lopes, que irá nos contar um pouco sobre os desafios e novidades da empresa para o mercado. Olá, Luiz Alberto, é um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Boa tarde, boa tarde a você e aos telespectadores da TV Abifa. A Metalur é uma empresa 100% nacional, com mais de 50 anos de tradição na produção de ligas de alumínio secundário. Fale um pouco pra gente dessa trajetória. Então, a Metalur hoje está com 56 anos de mercado no Brasil. Ela nasceu importando, inicialmente, ligas de alumínio, zinco e cobre para atender à demanda do mercado interno. E, posteriormente, ela começou também a produzir essas ligas internamente. E, hoje, ela possui duas fábricas no Brasil, somente de ligas de alumínio, ligas secundárias voltadas para o mercado de função, sendo hoje, talvez, a maior produtora brasileira de ligas de alumínio secundário. Ok. E, apesar de ser 100% nacional, a empresa investe em tecnologias internacionais para propor melhores soluções? Ah, sem dúvida. É imprescindível que, na parte de processos e, principalmente, na parte de equipamentos, a gente tenha um investimento constante para atualizar a tecnologia e estar sempre up to date em relação ao que há de novo no mercado. A Metalur, ela tem, hoje, fornos desenvolvidos em parceria com empresas americanas. Apesar de nós termos construído todos esses equipamentos no Brasil, os projetos e os processos foram desenvolvidos conjuntamente com empresas de fora do país. Certo. Aliás, quais produtos a Metalur oferece e quais são os destaques da empresa? É. Basicamente, a Metalur é uma produtora de ligas secundárias de alumínio, ou seja, ligas de alumínio voltadas para o processo de fundição de peças e essas ligas sendo produzidas através da recuperação ou da reciclagem de sucatas de alumínio. Por isso que a gente denomina de ligas secundárias. Um outro produto, também, bastante importante do portfólio da Metalur é o pó de alumínio voltado para os processos de aluminotermia, principalmente, na produção de ferroligas. Então, os dois grandes grupos de negócios, hoje, da Metalur são as ligas secundárias de alumínio voltadas para o mercado de função e o mercado de pó de alumínio voltado para os processos de aluminotermia. Como dissemos, são mais de 50 anos desde a fundação da Metalur. Eu gostaria que você falasse um pouco o que evoluiu com relação às ações da empresa nesse período. Durante esse período, muita coisa evoluiu, quer dizer, muita coisa está diferente hoje, principalmente a começar da relação cliente-fornecedor. Os clientes, hoje, são muito mais exigentes em termos de qualidade, em termos de fornecimento de serviços, além do produto e também as próprias tecnologias. Uma coisa que, quando nós começamos, só se fornecia o alumínio na forma de lingotes, na forma sólida. Hoje, basicamente, quase que a totalidade de nossos clientes compram o alumínio já na forma líquida, ou seja, já fundido. Ou seja, nós entregamos o material no cliente, já derretido, na temperatura e no momento em que ele vai necessitar daquele metal para fundir as suas peças. Certo. E existe, assim, no mercado de fundição em geral, existem mais algumas coisas que você gostaria de destacar da evolução de mais outros processos? Sim. A parte de processos, a parte de qualidade, a parte de o fato do alumínio líquido ter introduzido o just-and-time no mercado de ligas secundárias, né? Esses são os principais fatores que eu destacaria de evolução nesse período, né? Certo. Sabemos que a Metalur tornou-se fundamental na evolução do setor aqui no Brasil. A que você acredita nessa participação da Metalur? Ah, não tenha dúvida que o principal foi a parceria que a Metalur sempre desenvolveu e sempre teve com seus clientes. A Metalur é uma empresa muito preocupada em estar desenvolvendo processos ou desenvolvendo formas de estar integrado ao processo do cliente, né? Então, a nossa relação com os clientes, eu diria que é o principal motivo da Metalur ter chegado aonde chegou. Além de termos um produto de alta qualidade, temos também uma relação de prestação de serviço também integrada a esse fornecimento do produto. Certo. O que um evento como a FNAF agrega a empresas do setor, como é o caso da Metalur, na sua opinião? Um evento como esse, ele é fundamental para que haja justamente a troca de conhecimento no setor. É um momento de encontro de todo o setor, aonde nós podemos reativar contatos, estar em contato com toda a cadeia produtiva, não só na parte de clientes, mas também na parte de fornecedores. Eu diria que esses eventos são fundamentais para a evolução do setor como um todo. Ok. Finalizando, sabemos que a Metalur faz parte da comissão de alumínio secundário. Qual é a importância de se discutir esse assunto? Não, esse assunto é fundamental. Quer dizer, dentro dessa comissão de alumínio secundário, eu faço parte tanto da comissão de alumínio secundário da Amifa, como também faço parte da comissão de alumínio secundário da Amal, da Associação Brasileira do Alumínio. E em ambos os fóruns, o que se faz é uma discussão dos problemas do setor, dos negócios que acontecem no setor. E são lugares ou fóruns apropriados para se levar pleitos que sejam de interesse de todo o setor. Principalmente, pleitos junto a governo, sejam estaduais ou federais, onde se levam pleitos na esfera tributária, na esfera fiscal, na esfera de comércio exterior, na esfera de legislação interna. Então, essas comissões, elas são muito importantes para o setor como um todo, não só para a empresa. É uma empresa isoladamente. Tá certo então, Luiz Alberto, obrigada por compartilhar conosco as experiências da Metalur. Muito obrigado a você, muito obrigado aos telespectadores da TV Abifa. TV Abifa, direto da FENAF 2011. É o segmento em pauta na maior feira de fundição da América Latina. Obrigado. Obrigado.